Voltamos! E agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Você já sabe que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. É o custo-benefício. Cada flop contém 12 sachês e com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. Isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções e além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Sabe por quê? Você pode usar Sazon com outros temperos, como um toque final. E neste mês de janeiro o Sazon vai premiar você com um lindo fogão 4 bocas Esmaltec. Basta você continuar enviando sua foto criativa para o WhatsApp 994-8114-19. Além de você participar do sorteio de um kit Sazon toda semana, no final do mês você pode ser o ganhador deste lindo fogão. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Amaralha contigo! Muito bem, neste momento o programa da comunidade começa a ronda policial. São 12 horas e 6 minutos, vamos trazer informações sobre dois assaltos, infelizmente praticados por bandidos na região central de Manaus, no sábado. Isso trouxe muita preocupação, tanto para pessoas que vão para o centro comprar, quanto quem trabalha no centro de Manaus, mas também para a polícia militar que reforçou o efetivo naquela área. Na tela do Agora, a reportagem completa. O primeiro assalto aconteceu em frente a esta loja na avenida Eduardo Ribeiro, centro da capital. Uma mulher foi roubada quando saiu daqui e um comerciante viu tudo. Aconteceu o assalto, a gente viu uma multidão correndo, a gente ficou olhando aqui e estava lá que era o assalto, mas aí o cara não conseguiu pegar, porque conseguiu fugir. A insegurança toma conta dos consumidores que vão ao centro comercial diariamente. A gente teme, né? É muito bom andar sempre em cuidado, ficar reparando, ver quem está chegando perto da gente, entendeu? Todo mundo tem medo de ser assaltado. A polícia nessa hora, quando tem assalto, não aparece, mano. Só aparece depois que acontece o roubo. Segundo a 24ª CICOM, que atendeu a ocorrência, o assaltante não foi encontrado. Ainda pela manhã, um casal de irmãos estava na avenida Getúlio Vargas com a 10 de julho, aguardando o semáforo abrir, quando foram surpreendidos por um assaltante. O criminoso ordenou que eles descessem da motocicleta e ameaçou atirar contra as vítimas. Ele fugiu levando um capacete e a motocicleta. O caso foi registrado na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. O que acontece com a região central de Manaus? É um ambiente perfeito para o bandido agir. Por quê, mano? Porque tem muita concentração de pessoas. Quem vai ao centro de Manaus não vai lá simplesmente para passear ou para ficar olhando vitrine. geralmente tem como principal objetivo comprar. E é essa a vulnerabilidade que o bandido encontra. Tem gente demais e aí ele aproveita disso para agir. Isso não acontece só no centro comercial de Manaus. Acontece nos principais centros comerciais das capitais metropolitanas do Brasil inteiro. Não tem como colocar um policial para cada cidadão. Mas a presença ostensiva do policial andando nessas áreas inibe. Tem papel, sim, de inibir a ação de bandidos. E é por isso que a 24ª CICOM precisa intensificar. O reforço do policiamento no centro não é que vai zerar os casos de assalto, de roubo nessa região. Não tem como zerar. Prende um bandido, tem outros cinco para agir no lugar dele. Mas acaba inibindo e reduzindo a criminalidade. E é isso que se espera da 24ª CICOM. Que tem como uma das responsabilidades, Marcia Lasmar, a de colocar a ronda que você acompanha aqui. Que é o policial que está ali, a dupla de policiais que está ali também trafegando, caminhando nas calçadas. E que tem um papel importantíssimo. Essa ronda Cosme e Damião, que recentemente foi reativada na capital, tem esse papel. E precisa ser intensificada. E de maneira estratégica. Agora a gente pede também que o cidadão, que por acaso foi vítima de um roubo, está ali no terminal da Matriz, vai subir no ônibus. Essa é uma modalidade muito conhecida e quem está me assistindo sabe muito bem disso. Está na Praça da Matriz, muitas vezes lotada naquele horário em que está todo mundo voltando do centro para casa. Quando pensa que não, alguém leva a carteira. Tem que registrar a ocorrência. Tem que registrar. A gente precisa saber quantos crimes são praticados nessa área central. Porque no momento em que a gente tem acesso a esses números, a gente pode cobrar com mais efetividade isso aqui. Olha, a presença da polícia agindo contra a criminalidade. Do outro lado também, Amaral, nós também temos que ter esse cuidado, não ir ao centro da cidade achando ali que pode ir com cordão, com isso ou com aquilo. Esses cuidados aí acabam evitando que o ladrão chegue perto de você, porque deixa de ter aquele atrativo. São 12 horas e 10 minutinhos, a gente sai da capital do estado para ir lá para a ilha, para Parintins. A gente vai aos estúdios do programa agora de Parintins com o Tadeu de Souza, que vai trazer informações para a gente sobre o primeiro homicídio do ano, infelizmente, e ele está aqui na tela. Tadeu, conta para a gente o que foi acontecendo. Final de semana, muito violento na ilha Tupi da Barana. Entre as ocorrências, o primeiro homicídio do ano, na tela do agora. Vandio Sovieira Cardoso, 25 anos, o Vandinho, matou com uma facada no coração o senhor Raiulson Vasconcelos Fonseca, 21 anos. O crime ocorreu na madrugada de sábado, na chamada Rua Larga do bairro da União, zona sul da cidade. A reportagem do programa da comunidade acompanhou com exclusividade o momento da prisão de Vandinho. Ele disse que matou para se defender. Eles estavam com um monte de moleque lá, e só foi dar uma volta. Quando eu ia voltando para cá, eles me cercaram lá. Afinal, que eu ia me embora, porque eles me cercaram lá e foram só para me defender mesmo. Eles tinham me matado, se não fosse eu tivesse armado, eles estavam me matando mesmo, porque eles me cercaram com o estaco, com o faca. A prisão do acusado foi coordenada pela doutora Ana Denise Machado, que respondeu no final de semana pela terceira delegacia interativa de Parintins. Vandinho é ex-presidiário, e tinha um mandado de prisão em aberto contra a sua pessoa. Ele também é conhecido como Senhor Morte. Será transferido hoje para o presídio de Parintins. Olha, mais uma vez, nós de Parintins queremos alertar, chamar a atenção da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Nós precisamos revitalizar as duas delegacias de Parintins que não têm investigadores. Nós temos duas delegacias, uma especializada, e apenas dez investigadores trabalhando. Isso dificulta a ação da polícia. Precisamos revitalizar a polícia militar. Temos poucos homens para uma cidade com mais de 100 mil habitantes. É preciso que alguém tome alguma providência, porque nós vamos detalhar ao longo da semana os casos que aconteceram somente neste final de semana aqui na cidade de Parintins. No estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. A gente vê um caboclo desse aqui que já tem passagem na polícia, tem mandado de prisão em aberto, alegar a legítima defesa. É complicado. Isso vai ser investigado para ver se realmente foi um caso de legítima defesa, porque a gente não pode excluir aí as possibilidades. Mas eu duvido muito, porque principalmente quem quer mudar, evita determinadas companhias e evita determinadas ações. Se mete numa confusão e depois diz que agiu em defesa para não morrer. É complicado de acreditar nisso aí, viu, Amaral? Foragido e perigoso. É foragido e perigoso. Quem tem a alcunha, como muitos gostam de dizer, mas quem é chamado de senhor morte, meu amigo? Senhor morte... Não é, não, não. Senhor morte é uma pessoa de bem. O senhor morte... Ah, ele estava foragido, esqueceu de ir lá assinar a liberdade condicional. Conversa fiada. A gente está falando de uma pessoa que é perigosa e que agora está querendo se defender. É bandido velho, né? Que já tem artimanha, já sabe como agir na frente da Câmara, do delegado, do advogado, do Ministério Público. E é isso que ele vem fazendo. A questão é a seguinte. O senhor morte, esse que aparece aqui na tela, que foi preso em Parintins, já respondeu por outros crimes e não tem esse nome à toa. Agora ele tem mais uma morte sobre as costas dele. É essa a situação que a gente está mostrando. Uma outra coisa que eu queria complementar aqui, mediante o comentário do Tadeu de Souza, que mais uma vez chama a atenção para o reaparelhamento e para os investimentos na delegacia de Parintins, que tem 10 investigadores, 10 investigadores, é importante a gente dizer aqui, agiu rapidamente, solucionou o crime. O que traz para a gente a ideia de que, mesmo com a estrutura reduzida, é possível agir. Afinal de contas, a nossa delegacia especializada em homicídios e sequestros aqui da capital, mesmo com uma estrutura reduzida, dá conta de 2 milhões e 20 mil habitantes. com uma estrutura reduzida. E não tem 10 investigadores. E dá conta. São 47% de resolutividade em todos os crimes. Isso é um número expressivo que deveria servir de exemplo, por exemplo, para a delegacia de Parintins agir. Mediante resultados pode-se cobrar investimentos. E é esse resultado que todo mundo quer ver. A prisão de pessoas envolvidas em crimes, como fez agora, competentemente, a equipe da delegacia de Parintins. Vamos em frente, Marcelo Asmar, com a Ronda do Interior. Amaral, a gente vai trazendo informações agora de Manacapuru. O homem foi morto a tiros ali nas proximidades do Balneário do Miriti, em Manacapuru, região metropolitana de Manaus. E o crime aconteceu na tarde de ontem. Coloca na tela. O ex-policial militar Ivan Mendes da Costa, de 41 anos, morreu após ser alvejado a tiros em um bar na orla do Balneário do Miriti, em Manacapuru. O crime ocorreu por volta das 3h40 deste domingo. De acordo com policiais militares do 9º Batalhão da PM, um homem desconhecido se aproximou da vítima e efetuou diversos disparos de arma de fogo, enquanto ela bebia com amigos no local. Após o crime, o suspeito fugiu em uma motocicleta. Ivan chegou a ser socorrido por amigos e conduzido a uma unidade hospitalar do município. Porém, não resistiu aos ferimentos. O caso será investigado pela 1ª Delegacia Interativa de Polícia. E aí a polícia agora vai ter que ter o trabalho, né, de saber o que foi que houve, quem matou e por que matou. Porque não é assim, a pessoa está ali sentada bebendo, chega um caboclo, dá três tiros num cidadão e aí acaba levando ele à morte. Agora acaba a polícia investigar, Amaral. A gente sai de Manacapuru e vai a Rio Preto da Eva, rodovia M010, quilômetro 90, onde um acidente foi registrado, infelizmente, na manhã de ontem. As pessoas encontraram um homem jogado na rodovia e próximo dele uma motocicleta. O César de Oliveira Coelho, de 26 anos, é a vítima. Tudo indica que ele possa ter tido algum tipo de mal súbito ou batido em um buraco, perdido o controle do veículo e acabou morrendo, como a gente observa nessas imagens que vieram para a gente no quilômetro 90 da rodovia Am010, município de Rio Preto da Eva. Mais um acidente de trânsito, este ainda sem explicação. Seria um carro que bateu no motociclista, ele perdeu o controle e acabou morrendo? Ninguém sabe ainda. Mas por meio das investigações que ficam a cargo agora da delegacia especializada em acidentes de trânsito, a gente pode ter, finalmente, uma resposta para um acidente, infelizmente, que tira a vida de uma pessoa na rodovia Am010. Márcia? E a gente vai trazer informações ainda do interior do estado Amaral, onde dois incêndios preocuparam no fim de semana. Um atinge, como a gente muito bem trouxe no início do programa, o parque atingia o Parque Nacional do Jaú em Novo Ayrão e o outro atingia uma área verde em Barcelos. O Corpo de Bombeiros trabalhou durante todo o fim de semana para tentar controlar o fogo que a gente traz agora. Coloca no ar. Essas fotos mostram o esforço dos brigadistas da Defesa Civil para tentar controlar as chamas. O incêndio no Parque Nacional do Jaú em Novo Ayrão já dura dez dias. A estimativa é de que uma área de cinco quilômetros quadrados tenha sido destruída. Muitos animais morreram. Por telefone, o coordenador da brigada diz que há suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso. Provavelmente, ele foi ocasionado por pescadores ou traficantes de quilômetros que fizeram fogo, não apagaram, para fazer o assado, para fazer a comida, não apagaram e acabou se alastrando. Em Barcelos, um outro incêndio também preocupa. O fogo já dura dois dias e avança em direção ao aeroporto da cidade. A preocupação é que atinja o reservatório de combustível. Aqui em Manaus, a Defesa Civil do Estado e nem o Corpo de Bombeiros quiseram gravar entrevistas sobre os incêndios. Onze combatentes foram enviados a Barcelos para ajudar a controlar o fogo. Lá, as chamas se espalharam por cerca de três quilômetros. Desde setembro, o Amazonas registra uma série de focos de incêndio. Só na região de Barcelos, foram mais de 14. Dez dias, foram dez dias de fogo intenso, destruindo a fauna e a flora, os animais e a vegetação desse Parque Nacional Amaral. Imagina só o prejuízo para o meio ambiente, para a Defesa Civil. Já trazia informação para a gente que pode ter sido um descuido de um pescador, eu acho difícil, o pescador deve entender ali muito bem, ou ali uma outra pessoa que propositadamente acabou ateando o fogo ali, fez uma fogueira, o que acabou disseminando esse fogo aí. E dez dias queimando mata e queimando bicho, é muita coisa, né Amaral? De fato, Marcelo, é uma que lamentável. Doze horas, dezenove minutos, já já depois do intervalo, o programa agora traz informações da Ronda Policial, a apresentação de um homem suspeito de homicídio em fevereiro do ano passado. Ele aparece aqui na tela do agora, e pode ter sido o responsável pela morte de um ambulante em fevereiro de 2015. Já já depois do intervalo, a gente mostra para você quem ele é e os detalhes sobre este crime. Até já!